Olá, olá, meu amigo, minha amiga do Vila Imigrante, seja muito bem-vindo por cá, seu amigo Romulo Cássio. Estamos na região de Dosnum, na Departamental 677, aqui na França. Esse vídeo é somente para mostrar esse trecho da estrada. Olha só o comprimento dessa estrada. Ela é longa. Parece as nossas estradas aí do Mato Grosso, norte do Brasil aí. Você perde de vista? Aqui também tem. Estamos na região de Dosnum, na França. E vamos que vamos. E falando aí sobre, novamente, sobre o Corona. O negócio está ficando complicado. Até alguns dias atrás, a gente... Vou falar por mim, né? Eu brincava com a situação, né? Fazia piada da situação. Mas de engraçado não tem nada. Milhares de pessoas estão morrendo na Itália e o negócio está ficando complicado. Então, você que está aí do outro lado, que ainda não se conscientizou, como eu, que não havia se conscientizado, né? A gente estava naquela da conspiração da China, né? Que seja conspiração chinesa, mas está afetando o povo, né? Está afetando as pessoas próximas a nós. Então, vamos ficar atentos aí, pessoal que tem idosos em casa, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios. Fique atento. Você, rapazinho, você, mocinha, que acha que é inatingível. Talvez você seja inatingível, mas as pessoas que estão ao seu redor não sejam. Porque o vírus, ele se manifesta principalmente nas pessoas mais velhas. Então, você que está aí na flor da juventude, se conscientize, se afaste de tumultos, de aglomeração de pessoas. Faça sua parte pela vida daqueles que você ama, tá bom? O negócio aqui na Espanha também está complicado. A Espanha já fechou a fronteira com Portugal, com a França. O negócio está complicado. A Espanha também está fechando. Aqui na Alemanha já peguei um trecho com fronteiras fechadas. Então, a França, a Espanha e a Itália estão com situações mais críticas. E espero que no Brasil esse impacto seja menor, né? Porque, infelizmente, a nossa população é bem maior do que aqui, né? Então, se chegar aí com a força que está aqui, o estrago vai ser maior. Mas vamos torcer para que o estrago não seja tão grande. Que haverá estrago, haverá. E já estão falando... Já estão falando em... Nas pessoas que contraírem o vírus e que esse vírus não se manifesta de forma tão violenta, Estão falando em futuras sequelas pulmonares às pessoas que adquirirem esse vírus. Então, vamos torcer aí para que o estrago seja menor. Porque senão vai ficar complicado. São várias informações de todos os lados, né? E já falam em... Atentados biológicos, né? Guerra biológica, conspiração chinesa... E um monte de fatores... E o povo é quem paga, né? Olha só a cidadezinha que nós estamos passando. Ninguém na rua. Está todo mundo escondido em casa. Com medo do que possa acontecer. Nessas cidadezinhas do interior aqui da França é que tem o maior número de idosos, né? A Europa toda é tomada de idosos, né? A Europa é um continente velho, né? Mas tem as regiões onde a situação é pior, né? Onde a concentração dos idosos é maior. Então, estamos aqui... Passando por essa cidadezinha... Passando por essa cidadezinha... Muito bonita, com sinal... Ninguém na rua, cara. Ninguém na rua. Impressionante. Olha só isso. Bom, começo todo fechado. Agora são... 16 horas. Alguns gatos pingados de alguns carros passando. Estamos na cidadezinha de... Villet... Villet... Villet-sur-Albe. Villet-sur-Albe. Não sei como pronuncia isso. Procure aí no seu Google Maps. Na internet que você vai encontrar o nome. Então... Então tá, né? É desse jeito. Olha, ninguém na rua, cara. Ninguém na rua. E por cá vamos nós. É uma cidade rural. É uma área... Região rural. Economia baseada na agricultura. Vocês podem observar aí... Tratores, máquinas agrícolas... Passando pelas... Pelas ruas. Ninguém, cara. Olha só o comércio. Tudo fechado. Parece uma cidade fantasma. E... Isso está acontecendo em toda a França. Todas as cidadezinhas... Que eu tenho passado... É isso aí. Todo mundo... No aconchego do lar, né? Correndo do perigo. Olha só a estrada. Linha reta. Nessas estradas departamentais... Que vocês sempre ouvem eu falar... Departamental... Elas não têm a estrutura que... As autoestradas têm. Como... Áreas de serviços... Áreas de descanso. Áreas de descanso chega a ter alguma coisa... Mas é pequeno... Limitado ali... A dois caminhões... Às vezes tem uma área aqui... Tem outra lá na frente... Tem outra na frente... É... Tem uma quantidade maior... De áreas de descanso... Mas a... A capacidade dessas áreas... É de um... Dois caminhões no máximo... E não tem... Não tem... Toalete... Não tem nada... É só... É só um espaçozinho aqui fora da estrada... É como se fosse um... Um acostamento mais largo... Uma lixeira... Geralmente tem uma lixeira... E... É só. Essas são as departamentais. Temos as nacionais... É... Temos as nacionais... E... As nacionais tem uma estruturazinha... Um pouco parecida com a das autoestradas... Mas não chega a ser... Idênticas. Tem algum posto... Um posto aqui... Outro acolá... Muito raro... E... Tem algumas áreas de descanso... Mas também não é grandes coisas... Agora... Quando você vai para a autoestrada... Aí é diferente... Aí... A historinha muda de... De figura... A estrutura... Fora de série... Da França... Com relação a... Ao atendimento... Ao usuário das pistas... Tudo bem que é privatizado... É tudo pedagiado... Mas... Tem um retorno, né? No Brasil... As pistas são... Agora estão pedagiando todas as pistas, né? Mas... Não tem estrutura... Não tem nada, né? Então... Vamos torcer aí... Para que no futuro... O Brasil copie... Olha aqui... Do lado direito... Temos uma área de descanso... A plaquinha... Escrito... Escrito P... E é só essa área aí, ó... Aqui, ó... Olha aí... Cabe dois... Dois caminhões... Três caminhões... No máximo... Pessoal das ambulâncias... Passando... Todo mundo usando máscaras... Pessoal também nos carros de passeio... Também usando máscaras... Aqui temos outra área de descanso... Do lado direito... Próxima árvore... Outra área de descanso... Aqui cabe uma carreta só... Se parar duas... É... Cabe duas... Maquinário trabalhando... O pior que seja... A estrada... Ainda... Ainda satisfaz... O usuário... Você não fica... 100% abandonado, né... Você tem... Pra onde correr... Não... Tاب duas... O utir... E Painter... Ouviu... O viu... Ali... Leito... Outra área de descanso, aqui à frente, do lado esquerdo já temos alguns caminhões parados, dois caminhões parados, do lado direito tem outra área, geralmente é uma de frente para a outra, aí quando para de um lado e do outro, param carretas frigoríficas como a minha, aí à noite vira uma sinfonia de sapo, um motor liga de um lado, o motor desliga do outro, depois desliga do outro e desliga do outro e vai aquela sinfonia, o pessoal dos caminhões que não usam frigorífico, que não tem motor frigorífico, não tem baú frigorífico, quer manter distância da gente, é como se nós fôssemos o coronavírus, o pessoal quer distância do caminhão frigorífico, no Brasil se fala geladeira deitada, né, então a galera aí do Cider mesmo, o pessoal até arrepia quando a gente chega perto e os caras estão parando para dormir, principalmente, então a galera, nós não somos bem inquistos por eles não, inclusive chega aí ao cúmulo de acontecer até atentado contra a vida, de o pessoal que às vezes tá no caminhão que não é frigorífico, aí vai para ali o coitado ali no caminhão que é frigorífico, não tem outro lugar para ele parar, vai ter que parar ali do lado do outro e aquele que tá se sentindo incomodado, durante a noite, levanta na surdina, vai lá, puxa o travão daqui da roda, do engate, rouba combustível do cara, faz e acontece, entendeu? Aí o cara vai e puxa o travão ali do engate ali da quinta roda e o cara vai sair de manhã cedo, não vê, a carreta cai no chão, então é complicadíssimo esse negócio, então quando a gente vai parar para dormir, a gente tem que observar bem onde para, não é qualquer lugar, se tiver muitos caminhões ciders, lona, como se diz aqui, a gente tem que ficar atento, como se diz, dorme com um olho aberto e o outro fechado, é complicado, complicado, ser humano é muito complicado. E continuamos na departamental 677, esse tempo todo andando em linha reta. Agradecendo aí a sua atenção, a sua audiência, já solicitando você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos, dê like ou dislike, tanto faz, faça seu comentário, assista aí aos vídeos publicitários que rolam ali pelo canal, e um grande abraço a todos, valeu!